A minha relação com performance sempre foi muito política Sendo um choque pras pessoas Mostrar pra todo mundo a minha androginia Nunca me senti necessariamente nem homem, nem mulher Quero ver eu entrar no táxi desse jeito A alma não é uma pessoa, ela é a transitoriedade de tudo aquilo que eu gostaria de ser Afinal das contas eu vou ficar o resto da minha vida desconstruindo e reconstituindo Sem nenhuma identidade de gênero fixa, nem orientação sexual Simplesmente transitando